Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje nós temos mais um episódio da Title Match Que é uma série aqui no canal onde eu monto um combo E aí dou a chance de 4 inscritos por semana desafiarem esse combo Se você quer participar do episódio de semana que vem Não esqueça de assistir o vídeo até o final No Title Match semana passada a gente acabou usando o Rage Spriggan Evolution Dash 3A E eu me diverti muito com esse combo Tipo, de verdade é um dos meus combos favoritos de todos E aí eu resolvi que nessa semana nós mais uma vez iríamos estar enfrentando ele Então, 4 inscritos que foram selecionados aleatoriamente nos comentários E os seus combos são O Grave Dragon Zero Dagger Charge 1G O Imperial Ackless 00 Destroy Dash Uma Poison Valkyrie 00 Low Gan E também um World Valkyrie do Night Dash 2A São combos muito interessantes, muito bacanas, muito diferentes entre si E aí a gente vai ver como cada um deles vai se sair contra o Rage Spriggan Em batalhas de até 3 pontos Então, sem mais enrolação, bora começar essas batalhas Poison, mais uma vez Foi um lançamento moderado Que conseguiu um overfinish e temos aí 1 a 0 Mais uma vez Poison Veja Mandou Poison pra hoje várias vezes Mas parece que não conseguiu um knockout dessa vez Quem levou essa... Uh, acho que por pouquinho foi Poison 1 a 1 Poison Opa! Muitos impactos várias vezes Os dois ainda estão dentro da lenda, hein? E aí Essa Rage conseguiu estabilizar o Poison e ganhando a resistência O que é certo que você vê como o low-overner é muito desequilibrado, né? Ele não tem uma boa resistência porque ele balança demais Mais uma chance para o Poison Valkyrie Temos aí impactos muito fortes do Rage Que conseguiu fazer Com que ele consiga mais um ponto Fazendo 3 a 0 Em cima da Poison Valkyrie Bora pro próximo oponente, então Agora nós temos o Imperial Eccles, hein? Opa! Knockout já bem rápido para o Rage 1 a 0 Imperial Eccles Ó, eu sei que vai reclamar que foi Knight Eu juro que não foi 2 a 0 Mais uma pro Imperial Ó, Rage, indiscutivelmente eu acho 3 a 0 tranquilo aqui para o nosso combo do Rage Springer Esse Bey bate muito forte, cara É isso que eu sempre falo Hoje em dia não existe um Bey de ataque tão bom quanto o Rage que ele Não tem jeito, ele bate muito forte Não tem jeito, ele bate muito forte 3 a 0 Como será que um Grave Dragon vai se sair? Uh, quase tomou um overfinish aqui, mas conseguiu se manter dentro da arena E foi completamente desestabilizado pelos uppers do Rage, cara 1 a 0 Lançar mais para ele Supostamente vai para o seu planeta Esquece, nem na arena ele está mais Rage 2 a 0 Vamos lá Grave Dragon Rage 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 Os dois voltavam para a arena, então está valendo ainda Rage 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 Rage, eu não sei se você consegue ganhar de um combo de KO Defense, esse combo me parece bastante KO Defense, esse é o objetivo do inscrito, mas parece bastante KO Defense. O Rage perdeu muita energia, não vai conseguir, 1 a 0 de 2. Valkyrie. Pre-gun. O que foi isso? Não, Valkyrie vai levar essa, quase 7. Essa é a marca da 15 por Rage, inclusive, que eu defendo esse jogo aqui. Puxa, eu acho que a evolução demanda um Like After Death, por causa de uma precessão. Contas de borracha não tem além de, Variable e Evolution tem precessão. Não sei como é que se fala direito, mas é isso, eu acho. Tá aí, é... 1 a 1, eu espero. Vou deixar a câmera lenta pra vocês falarem se tá acertando. World Valkyrie. Rage, olha o ponto de ataca dessa World Valkyrie, ela não desistiu. Rage... 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 Tem conta para você. Rage... O Impacto Zurbane já está em cima, o Unite até tentou manter o World Valkyra dentro da arena e conseguiu por alguns instantes, mas um terceiro Impacto foi insuficiente para mandá-lo para fora e dessa vez ele não conseguiu ganhar os poderosos Impactos do Evolution Dash. E esse aqui foi o vídeo, espero que tenha gostado, se você gostou não esqueça de deixar o like e de comentar aí embaixo o que você achou, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. E agora chegou a hora de dizer como você faz para participar do Title Match de semana que vem. Na semana que vem o desafio será enfrentar o World Spriggan Zero Wall Bearing de ano para o lado do propósito, o Unjinkus, o Unjinkus que ele vai causar o excesso. Para você poder participar basta deixar nos comentários um combo que não utiliza essas peças, porque eu só tenho uma peça indicada então não dá para repetir, e com peças que eu tenho na coleção, não dá para montar a combo com um day que eu não tenho. Então clica um pouco do meu lado isso aí. Então deixa nos comentários o seu combo, usando peças que não estejam repetindo as peças do combo principal e que eu tenha na coleção, e para poder validar o seu comentário, para poder fazer valer, para ter certeza que você assistiu o vídeo até o final, você precisa deixar escrito no comentário o nome do seu cantor, cantora ou banda favoritos. E é isso, a gente se vê semana que vem, boa sorte a todos e até o próximo Title Match. Até mais!